Eu estava lembrando, queridos, nas palavras de ontem, nos estudos de ontem, sobre o avivamento que ocorreu em 1870, mais ou menos, 1800 e alguma coisa, no país de Gales. Um jovem de 16 anos de idade, depois de uma luta interna, ele aceitou Jesus como salvador. Ele fez prova de tudo, para ver, para conhecer realmente o que era o novo nascimento. E quando ele entendeu o que era o novo nascimento, ele disse, bom, agora eu já sei que eu nasci de novo, porque minha vida é uma vida de renúncia. Então este jovem, ele era de uma família muito rica, foi expulso de casa, a família não quis mais saber dele. O irmão que era o sócio com ele, na empresa do pai, disse para ele, olha, eu te dou muito dinheiro, se você sair da cidade e for para o outro lado do país. Ele disse, não vou, eu aceitei Jesus aqui, vou testemunhar de Jesus aqui. Só que ele colocou no coração o desejo de saber o que foi a glorificação de Jesus. Então um dia ele diz, na sua biografia, que um dia ele teve a experiência de ver realmente a glorificação de Jesus. E aquilo encheu o seu coração de muita alegria, convicção absoluta. Mas depois de ver, de ter o novo nascimento, receber, ver a glorificação de Jesus, ele disse, eu quero outra coisa. Eu quero conhecer o Espírito Santo de Deus. Eu quero conhecer o Espírito Santo de Deus. E ele orava dizendo, Espírito Santo, entra na minha vida. Quando eu estava lendo essa história, eu lembrei que nós pregamos tanto sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas veja só o preço que este jovem pagou. E um dia ele orando, ele teve uma revelação. E o Espírito Santo falou com ele, disse, eu estou aqui. Você pediu, e eu estou aqui, para mostrar para você quem eu sou. E você pediu para que eu entrasse em você. E ele disse, sim, é verdade. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Aí o Espírito Santo disse para ele o seguinte. Para que eu entre em você, você tem que sair de você. Entenderam, irmãos? Para que eu entre em você, você tem que sair de você. Você vai deixar de existir. E vai fazer a minha vontade. Única e exclusivamente a minha vontade. Você perde. Para você, a vida não vai ter sentido mais. Você vai perder os seus prazeres. Agora eu vou entrar em você, só quando você se esvaziar de você. E dizer, pode entrar. E o Espírito Santo, aí ele começou um conflito muito grande. E o Espírito Santo disse para ele, olha. Você tem cinco dias para tomar esta decisão. Se quer que eu entre em você. Você tem cinco dias. Para decidir. E ele disse que ficou muito angustiado. Porque ele disse que não ia ter. Ele sabia que não existiria mais para ele prazer na carne. Negócios, amizades. E tantas coisas assim que ele gostava de fazer. Ele tinha que deixar de fazer. Para viver. Ou para ter o Espírito Santo dentro dele. Aí o Espírito Santo disse para ele. Você tem cinco dias para decidir. E eles passaram um dia. Passaram dois. E veio o terceiro dia. Ele numa luta tremenda. Ele disse, eu vou perder o sentido da minha vida. O sentido material. E não é fácil. E passou o quarto dia. No quinto dia. O Espírito Santo disse para ele. Você tem até as dezoito horas. Para tomar esta decisão. E o tempo foi passando. Foi passando. Quando chegou. Faltando cinco minutos. O Espírito Santo veio. E consolou o coração dele. Disse assim. Você está em dúvida. Você quer que eu lhe ajude. A tirar você dentro de você. Para que eu possa entrar e morar em você. E viver em você. Porque agora você não vai viver mais para você. Você vai viver a minha vida. Você vai para onde eu mandar. Faz o que eu quero. Anda. Faz aquilo que eu quiser que você faça. Você tem apenas cinco minutos. Não pode ser. Nem um minuto depois. Nem antes. É na hora certa. Aí ele disse. Que ficou na batalha. Quando faltava segundos. Para terminar o prazo. Ele disse. Vem Espírito Santo. Entra em mim. Bendito seja o nome do Senhor. E ele se encheu do Espírito Santo de Deus. E a história dele. Amados. É uma coisa extraordinária. A comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. A comunhão que ele tinha com Deus. E o resultado. É que ele fez um trabalho extraordinário. naquele avivamento que aconteceu. Agora. Eu quero perguntar. Quem aqui. É cheio do Espírito Santo de Deus. Levanta a mão aí. Levanta a mão. Dá uma glória a Deus. Os crentes. Ou vocês têm dúvida. Ou tem alguma coisa. Que está impedindo. A atuação do Espírito de Deus. Ou será que ele quer nos usar. Ele disse para. Aquele jovem. Que ele não podia. Habitar no lugar. Que já tivesse. Outro habitando. Eu achei aquilo. Muito forte. Amados. Muito forte. E o que eu. Quero pedir. Nesta manhã. Não é. Muito comum. Mas eu queria pedir. Que todos se ajoelhassem. E fizéssemos. Um período de oração. Mas todos se ajoelhassem. Só se alguém estiver doente. Claro que a gente reconhece. Mas abra a sua boca. Ore ao Senhor. Não espere pelo seu irmão. Não. Você pode clamar a Deus. Peça para Deus. Continuar nos abençoando. Neste período. De convenção. De escola bíblica. Mas clame ao Senhor. Deus Todo-Poderoso. Clame. Como se fosse a última vez. Clame. Como se fosse realmente. Algo novo para você. Diga Jesus. Eu estou aqui. Eu quero. Sentir a tua presença. Clame ao Senhor Jesus. Tchau. 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 O que é o que é o que é?